Oi, uma boa tarde para quem nos assiste e realmente essas oficinas podem ajudar na convivência, na fonte de renda e também aí na movimentação do corpo por conta da atividade física. Para falar sobre essas aulas aqui no CRAS, eu converso com a Natália Brasil, que é coordenadora dessa unidade do CRAS Belém. Natália, a gente está aqui nesse espaço de artesanato, além desse, quais são as outras oficinas, o que os alunos aprendem? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos aqui na sala de artesanato, porém nós temos também as oficinas aqui no CRAS em relação à planificação e a oficina também de esporte, onde a gente vai ter algumas aulas sobre pilates, ginástica localizada, ritmos. E qual o objetivo dessas oficinas? Realmente é atuar com os moradores aqui da região? O que vocês buscam realmente durante essas aulas? Bom, enquanto assistência social, o foco não é em si a geração de renda, mas sim a convivência num espaço de proteção social. Vai muito além de ter um resultado perfeito, mas em detrimento de ter a convivência. Então, o foco é sempre a convivência social e o fortalecimento de vínculos. E como então que as pessoas podem se inscrever? Qual é esse caminho? Bom, para se inscrever é muito simples, é só procurar o CRAS, Helena Cadorini, CRAS Belém, de segunda a sexta, das 8h às 5h da tarde, e fazer a inscrição aqui na recepção do CRAS. Precisa trazer alguma documentação específica ou você já tem esse cadastro também? Somente o RG e CPF são interessantes para a inscrição. Tem algum prazo específico em relação a esse limite de vagas? Como que funciona exatamente? Bom, para essa primeira turma de oficinas, a inscrição a gente está fazendo até a semana que vem e depois pode continuar vindo para a gente poder gerar as próximas turmas, mas as primeiras turmas sairão até a semana que vem. E para a gente cumprimentar, você disse que começa aqui, mas é possível então que haja outras oficinas em outros bairros daquela região? Sim, a ideia do CRAS Belém é levar as oficinas também para a zona rural, para facilitar o acesso das pessoas. Obrigada, Natália, por conversar conosco. Então, é uma oportunidade para os moradores aqui da região que estão inscritos, que desejam realmente fazer essas aulas de artesanato, para poder realmente fazer amizade, poder conversar com outras pessoas. Então, as inscrições acontecem de forma presencial, aqui, reforçando o endereço, que é a rua Luiz Quintiliano de Souza, número 59, aqui na região do Belém. Eu volto com você no estúdio.